Alô galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Eu, professor Jackson Bezerra, meu querido Amado Ruivo, mestre do Português do Zero. Estamos aqui na sala, olha só, a sala do agente de elite. Sala totalmente personalizada para vocês aí, agapianos. É isso, Amado Ruivo? Perfeita a sala. A sala se enquadra naqueles alunos que são os futuros agentes aqui do Estado do Ceará. Agentes penitenciários do Ceará, começa aqui, nessa sala. A sua aprovação começa aqui. O seu curso de formação começa aqui, aqui no Tiradentes. Galerinha, lembrando todos vocês, olha só, essa turma da agente de elite, como vai ser? Lembrando, já está oficializada, turma manhã, tarde e noite. Lembrando todos vocês, lá vai estar só os mestres da sabedoria. Entre eles está o professor Jackson Bezerra. Lembrando todos vocês, é uma turma diferenciada, não é Ruivo? A cada 15 dias, um simulado. Todos os dias, 40 minutos de exercícios. Lembrando todos vocês também, sala personalizada, blusa personalizada e vagas limitadas. À noite só tem 5 vagas, se tiver 5 vagas é muito. No instante acaba, pessoal. E para aproveitar, no caso, uma super dica, algumas funções do quê? Isso, Ruivo? Vamos ver funções do C. Do C, pronto. Do C, com o mestre do Português de Zero, professor Jackson Bezerra. Lembrando também, Português de Zero, turma de manhã, tarde e noite. Terça e quinta-feira com o Ruivo. Terça e quintas e Português de Zero, na onda da turma de agente especial. Como assim na onda da turma de agente de elite? Porque também o Português de Zero, tanto na terça como na quinta, os 40 minutos finais da aula, na terça e na quinta, resolução de exercícios. Então, no Português de Zero também, toda terça e toda quinta, resolução de exercícios. Centésima, décima, terceira turma. É isso, amadouro? Centésima, décima, terceira turma, oficializadas manhã, tarde e noite. E você pode montar o seu horário. Se você quiser, você pode vir terça de manhã e quinta à noite, terça à tarde, quinta à tarde. Você monta. Na maneira que você quiser, você vem e aprende a língua portuguesa conosco. Duas funções do C, com o mestre do Português, professor Jackson Bezerra, diretamente do Colégio de Valente de Concursos. Duas funções que são as que mais caem. O C como índice de indeterminação do sujeito. Quando é que o C é índice de indeterminação do sujeito? Sempre que você tiver VTI mais C, VI mais C, VL mais C ou VTD mais C, mais preposição. Nessas quatro situações, o C é índice de indeterminação do sujeito. O sujeito é indeterminado e o verbo fica, obrigatoriamente, na terceira pessoa do simular. Então, nada de dizer, necessitam-se de bons alunos. Isso aí está errado. O correto é, necessita-se de bons alunos. Por quê? Para a oração do verbo, necessita de quê? Resposta de bons alunos. Tem pergunta com preposição e tem resposta. Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Mas se o C é índice de indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado, e o verbo obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. E a outra função do si, que costuma cair muito, é o si como partícula apassivadora ou pronome apassivador. Quando é que o si é partícula apassivadora ou pronome apassivador? É muito simples. Sempre que você tiver VTD mais si ou VTDI mais si. Nesse caso, o si é partícula apassivadora. Consequentemente, verbo na voz passiva. Se o verbo está na voz passiva, não há objeto direto na voz passiva. Assim, aquilo que seria o objeto direto, passa a ser o sujeito paciente. E então, o verbo concorda com o sujeito que está escrito na oração. Dessa forma, você jamais pode dizer, faz-se unhas. Porque eu paro a oração no verbo. Faz o quê? Qual é a resposta? Unhas. VTD. Mas si? Se é partícula apassivadora, não tem objeto direto, então unhas é o sujeito. Se unhas é o sujeito, o verbo concorda com o sujeito em número de pessoa. Unhas são feitas. Fazem-se unhas. Ok? Daí duas dicas que costumam cair muito em provas de concurso. Inclusive, no concurso de agente penitenciário. Mas está linda. Essa sala está perfeita. Você já sente o clima de agente penitenciário aqui. Bem, galerinha, super dica aí com o meu querido amado Ruivo, mestre portuguesal e professor Jackson Bezerra. Duas funções do CIS, diretamente aqui nessa sala aqui, que vai ser, para muitos aqui vai ser o santuário dos futuros agente penianos. Esse é o amado Ruivo. Entendi. Lembrando todos vocês, os futuros agente penianos. Não tem um estroianos? Vem um estroianos? Futuros agente penitenciários. Beleza, então. Lembrando também, Ruivo, para galerinha seguir lá no Facebook, também tem o Facebook do professor Jackson Bezerra. Acha está no terceiro. Terceiro? Terceiro Facebook do professor Jackson Bezerra. Inscreva-se no meu canal do YouTube, Alô Galerinha. Logo mais, eu vou estar também criando o canal do YouTube só com dicas de português do professor Jackson Bezerra também. Ele também vai ter um site do professor Jackson Bezerra com o português dele também lá. Também sigam o meu Facebook de Liar do Show, a minha página do Facebook, Alô Galerinha. E logo, logo, participação especial nas nossas dicas lá, nos memezinhos do professor Jackson Bezerra. Mais uma vez, obrigado pela dica, amado Ruivo. Vem, tira dentes. Grandes conquistas. Começam aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.